Olá pessoal, bom dia. Tudo bem? Bom dia, bom dia, Ariel, bom dia, Mariana, bom dia, Miguel. Bom dia, Caio. Bom dia, bom dia, Denílson, Maria Clara. Bom dia, pessoal, que já foi entrando, vamos abrir a pochila 12, páginas 22 e 23. Certo, vou esperar mais um pouquinho aqui, ver se entra mais um pessoal. Bom dia, Sara, que eu preciso conversar com vocês. Muito sério. Calma, Caio, já já eu converso. Não precisa ficar preocupado, não. Bom dia. Vamos lá, vamos esperar mais um pouquinho, que só tenho 33 aqui, tem pouco ainda. Então, aproveitem para abrir aí, tá? A postila. Pessoal, como vocês sabem, não sei se já foi passado, aproveitando o ponto da avaliação nacional, além do ponto de tarefa, a gente vai contar também como o ponto é de participação. Sim, então na próxima semana, nós vamos fazer aí, nós vamos continuar com o conteúdo. Então, a gente tem a aula segunda e quarta. Então, na segunda e quarta, os conteúdos que eu explicar, eu vou fazer perguntas, tá? Eu vou chamar pela lista de chamada e vou fazendo perguntas durante a aula, que está na postila, e vocês vão me responder. Então, vai contar isso também, tá? O ponto de participação na interação. Essas perguntas que eu vou fazer, tá? Ah, mas vai estar certo ou vai estar errado, não tem problema, tá? Se vai me responder certo ou errado, não. O importante é a participação de vocês, ok? Então, vocês vão ter que estar aí com a postila na mão, tá? A nota do livro eu já lancei hoje, agora de manhã, e é sobre isso que eu vou falar com vocês daqui a pouquinho, tá? Então, sobre esse ponto aí da avaliação nacional, que vai valer até dois pontos, Então, vai contar a participação de vocês na próxima aula, tá? Então, estejam com a postila em mãos na próxima aula, que eu vou fazer perguntas, tá? Ah, vai estar certo ou vai estar errado? Importante a participação, ok? Importante mais ainda ter a postila em mãos, ok? Agora, sobre a prova do livro, deixa eu falar um pouquinho. Eu lancei as notas hoje, tá? É nítido, a gente percebe quem leu e quem não leu o livro, tá? Eu não vou mais ficar falando, falando, porque vocês não são crianças mais, né? Criancinha, certo? Caio, eu não lembro. Depois da aula, você entra e dá uma olhada, tá? A maioria foi bem, sim, tá? Só que alguns não fizeram a prova, certo? Alguns não leram o livro, porque isso é nítido, porque a gente percebe a resposta, né? Resposta sem perna e cabeça, tá? Então, pessoal, vocês não são mais crianças, vocês têm que ter responsabilidade, vocês estão indo para o sétimo ano já, né? Então, eu marco a prova do livro com bastante antecedência. Dá muito bem tempo de vocês lerem o livro, só que a gente percebe aí que muitos não lêem. Coloca qualquer resposta, ou então coloca a resposta que não tem nada a ver, e aí a gente percebe isso, tá? Ou não presta atenção no livro, né? Começa até dando uma resposta coerente. Depois tem umas respostas lá que não tem nada a ver com o livro. Aí você fala, leu metade do livro ou só leu as primeiras páginas, né? Então, pessoal, eu sempre falo, não deixe a gente fazer a prova. Leiam o livro. Só que tem muitos aí que não estão nem aí, né? A gente está aqui já no final, certo? Aí o que vai acontecer? Muitos vão para a recuperação final, né? Bimestral, e alguns vão ficar até de anual, porque acabam não fazendo as provas, tá? Lembrando que a recuperação anual é a recuperação do ano todo. É do conteúdo todo, do ano todo, né? Depois eu tenho que olhar, Camille, lá. Tá? Eu olho depois a sua. Certo? Então, gente, mais uma vez eu peço para começar aí. Já começou a P2, né? Sexta-feira é a nossa P2. É a última prova que vocês vão ter. Não deixem de fazer, tá? Alguns aí não estão fazendo prova. Depois que aquela correria, a coordenação tem que entrar em contato lá com o COC. É uma dificuldade muito grande, porque tem que entrar em contato com o COC para eles poderem abrir a prova de vocês. Então é muito trabalho, gente. Tá? Então vamos lá começar o conteúdo de hoje. Ok? Com tudo que vai cair na prova. Agora não é hora de olhar a nota, tá, pessoal? Deixem para olhar isso depois. Prestem atenção na aula, porque isso aqui vai cair na prova de vocês sexta-feira. Tá? Vou fechar o chat aqui e vou começar. Ok? Então vamos lá. Páginas 22 e 23. Nós vamos falar hoje sobre substantivo, tá? O que é substantivo? Substantivo faz parte lá da classe, de palavras da classe gramatical. E substantivo é tudo aquilo que eu nomeio. Tudo aquilo que eu dou nome, eu chamo de substantivo. Tá? Então, ó, cabelo é um substantivo, óculos é um substantivo, certo? A mão é um substantivo, os dedos, tá? A garrafa é um substantivo, ok? Tudo que eu nomeio, tudo aquilo que eu dou nome, eu chamo de substantivo, tá? Então, vamos começar aqui nossa leitura, né? Como vocês perceberam, no texto que nós lemos no módulo anterior, que foi Serpentes Atlânticas, ele é composto de expressões que nomeiam seres. Esses seres nós chamamos de substantivo, né? Tudo que eu nomeio, eu chamo de substantivo. Então, aquilo que eu dou nome é substantivo, né? O que que nós entendemos por seres? Pessoas, lugares, instituições, objetos, grupos, qualidades, sentimentos, tudo isso eu dou nome de substantivo, tá? Os substantivos dão nome a tudo isso. Então, tudo que eu nomeio é um substantivo. A parede é um substantivo, é um substantivo. O teto, o ventilador, a porta, a chave, a fechadura, tudo é um substantivo, tá? A camiseta é um substantivo. Então, tudo aquilo que nós nomeamos, que eu dou um nome, é chamado de substantivo, tá? Então, agora nós vamos conhecer algumas classificações dos substantivos, tá? Nós temos aqui o substantivo próprio, tá? Griffin aí, substantivo próprio. Dá nome a um ser específico da espécie, destacando, tá? Um exemplo, tá? De substantivo próprio. Eu nomeio o nome de pessoas, tá? Aquilo que eu escrevo com letra maiúscula. Nome de pessoas, nome de cidade, estado, país, bairro, ok? Tudo isso é substantivo próprio, tá? Então, ó, Piauí, Rio Grande do Sul, São Paulo, Penápolis, tá? Tudo isso aí é nome próprio. João, Maria, Estela, José, tá? Nome próprio. Então, eu escrevo o nome próprio com letra maiúscula e é tudo que eu nomeio um ser específico, tá? Depois, eu tenho o comum. O que é o substantivo comum? Ele dá nome, grifem aí. Dá nome a todos os seres da mesma espécie, sem diferenciá-los. Então, ó, floresta, biodiversidade, tá? Tudo isso é um substantivo comum. E escrevo com letra minúscula. Substantivo simples, formado por um só elemento ou radical. Então, eu tenho uma palavra só ou eu tenho apenas um radical. Então, ó, serpentes, pode ser um substantivo simples. Cadeira, substantivo simples, ok? Mesa, tá? Porta. Substantivo composto, ele é formado por mais de um elemento, ou seja, mais de uma palavra ou mais de um radical. Olha aqui, ó. Cobra-se pó. Eu tenho aqui dois elementos. E eu tenho mais de um radical. Radicais diferentes, tá? Tenho aqui radicais diferentes. Nós já aprendemos a achar o radical de uma palavra, certo? Então, ó, próprio, ser específico de uma espécie, tá? Letra maiúscula sempre. Comum, seres da mesma espécie, sem diferenciá-los, tá? Simples, quando é formado por apenas um elemento, ou seja, uma palavra, ou só um radical. E o composto tem dois elementos, ou seja, duas palavras e ou dois radicais, tá bom? Formado por mais de um, certo? Um substantivo pode ser comum e simples, ele pode, ele pode ser comum e simples, tá? Eu posso classificá-lo como comum e simples. No caso, floresta, ele é um substantivo comum e ele também é um substantivo simples, por quê? Ele é formado por uma só palavra, tá? Por um só radical, ok? Agora, quanto à flexão, tá? Do substantivo, ele pode flexionar ou variar em gênero. O que é gênero? Masculino e feminino, tá? Gênero, masculino e feminino. Dentro disso, né, do gênero, o substantivo, ele pode ser biforme e pode ser uniforme. Biforme, grifem aí, ó, apresenta duas formas. Uma para indicar os seres do sexo masculino e outra para o feminino. Ele tem duas formas. Uma forma, ele indica o masculino e a outra forma, ele indica o feminino, tá? Então, olha aqui. O estudioso se interessou pela biologia desse animal. Ó, estudioso para o masculino, eu tenho uma forma. E para o feminino, eu falo estudiosa, tá? A mesma coisa aqui, ó, pesquisadora e se fosse no masculino, pesquisador. Tá? Então, eu tenho duas formas. Uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Por isso que eu digo biforme, tá? Bi em duas, tá? Duas formas. E depois eu também posso, né, classificá-lo em gênero uniforme. Uniforme, grifem aí também. Ele apresenta uma só forma, tá? Ele tem uma forma só. Uma forma para o masculino e feminino, tá? Então, ó, cientista, eu posso dizer que é o masculino e o feminino, tá? O que que vai diferenciar, tá? Pode ser o artigo que acompanha, né? O determinante. Eu posso dizer o cientista e a cientista, tá? Ou no caso aqui, ó, cientista é aquele que se dedica à produção de conhecimento. Então, aqui eu estou vendo que ele é um masculino, é um homem. Cientista é aquela que se dedica à produção de conhecimento, tá? Então, o que que vai definir aqui, certo? Vai ser o meu determinante. A mesma coisa dentista. Quando, ó, dentista, eu tenho uma só forma. Eu não falo dentisto e nem dentista, tá? É dentista. Como é que eu vou identificar, tá? Pelo contexto que vai estar inserida a minha palavra ou pelo determinante, que pode ser um artigo. O dentista, a dentista, certo? Então, no uniforme, eu tenho só uma forma para indicar os dois seres do sexo, tá? O masculino e o feminino. O que vai diferenciar, ok? É o contexto em que ele vai estar inserido ou os determinantes que acompanham ele. Pode ser um artigo, pode ser um pronome, pode ser um numeral, certo? Depois, em número, né? O que que é número? Singular ou plural, tá? Singular indica apenas um e o plural mais de um, tá? Então, observem aqui. Se eu disser, né, vamos supor, garrafa, singular, garrafa. No plural, garrafas, certo? Agora aqui, a observação. Grifem aí. Há alguns substantivos que só podem ser usados no plural. Um exemplo é a palavra óculos, tá? Eu não digo assim, olha, meu óculos quebrou, tá? É uma palavra no plural. Então, ó, meus óculos quebraram, tá? Então, sempre vai ser usada no plural. Meus óculos, ok? Assim como há os que no singular e no plural apresentam a mesma forma. Exemplo, ó, paraquedas, tá? Eu posso dizer o paraquedas, tá? Tô dizendo que é um só. E eu posso dizer os paraquedas, que é mais de um, tá? Então, óculos, sempre vou usar no plural, tá? Os óculos, meus óculos, aqueles óculos, seus óculos, ok? Agora, paraquedas, tá? Eu vou ter uma forma aí. Ele pode ser usado tanto no singular quanto no plural, tá? Eu tenho aí o paraqueda, ok? Que é para indicar aí que é um paraquedas só. E eu posso dizer os paraquedas, para indicar que eu tenho mais de um que está no plural, certo? Então, entenderam bem essa parte? Óculos, sempre no plural, ok? E paraquedas, eu posso usar no plural e posso usar no singular, tá? Ou paraquedas, os paraquedas. Agora, óculos não, tá? Sempre vai ser os óculos, ok? Substantivo também pode ser reflexionado em grau. O que é o grau? Aumentativo e diminutivo, tá? Aumentativo, o grifim aí, indica aumento. E ele pode terminar em aça, alhão, a unha, entre outros, tá? Aquele réptil me deu um sustão. Quero dizer que foi um susto muito grande, né? Então, usei aí o grau no aumentativo. E o diminutivo? O oposto. Ele indica diminuição, tá? A terminação dele, ó. Eco, eto, ino e outros, ó. Cobras me causam um arrepiozinho, ok? Então, aqui, ó. Eu usei o ino aqui no final, certo? Aí, no para ir além, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre os substantivos coletivos, tá? Nós não vamos aprofundar agora, porque a apostila não perde, tá? Entre os substantivos comuns, há o grupo dos substantivos coletivos, que nomeiam um conjunto de elementos, mesmo estando no singular. Ó, exemplo, né? Fauna, né? Fauna é o conjunto de todas as espécies de animais que vivem em uma determinada região, tá? Então, esse é um substantivo coletivo, certo? Nós não vamos aprofundar no substantivo coletivo, porque agora, poxa, não tá pedindo, tá? Aí também, pessoal, tem uma dica falando sobre a gramática, né? Se você quiser saber mais sobre substantivos ou qualquer outra classe de palavras, consulte uma gramática, tá? É interessante sempre termos uma gramática, tá? Não só o professor de língua portuguesa, tá? Mas quem se interessa aí por aprofundar em todos os assuntos, tá? No que a gramática pode oferecer, é bom que a gente tenha aí uma boa gramática, ok? Pessoal, dúvida, tá? É um conteúdo bem tranquilinho, que vocês já aprenderam nos anos anteriores, tá? E nesse momento, como vocês puderam perceber, a apostila não aprofunda muito, tá? Ela só fala lá sobre a classificação de alguns, tá? E a flexão de gênero, número e grau, ok? Alguma dúvida aí? Tranquilo? Tudo bem, então, pessoal? Então, substantivo. É a classe de palavras que nomeia tudo, tá? Tudo que existe, que eu nomeio, que eu dou nome a um substantivo. Então, ele pode ser próprio, comum, simples, composto, ok? Na classificação dele. Claro que tem outros também, tá? Tem o concreto, tem o derivado, tem o abstrato, tá? Só que nós não vimos isso agora, tá? A apostila não pede isso agora, ok? Depois, flexão. Nós temos de gênero, masculino e feminino. Biforme. Quando eu tenho duas formas, eu uso uma forma para o masculino e outra forma para o feminino. E o uniforme, eu tenho uma forma só para indicar os dois, ok? Depois, eu tenho flexão de número, singular e plural, tá? Cuidado com algumas palavras ali, que eu uso apenas no plural. É o caso da palavra óculos, tá? Os óculos. Sempre será no plural, tá? E depois eu tenho exceção lá, paraquedas. Paraquedas eu aceito tanto no singular quanto no plural. Eu digo o paraquedas e os paraquedas. Depois eu tenho flexão de grau. Aumentativo e o diminutivo, ok? Dúvidas? Podemos ir lá, então, para os exercícios. Ó, abram a apostila de vocês lá na página 29, tá? Eu vou abrir a minha aqui também. A bombinha já está aberta. Página 29. Página 29. Não está aí no slide de vocês? Ó, na página 29, certo? Vocês vão fazer para mim aí, ó, desde o número 1 até onde der, tá bom? Faltando aí uns minutinhos para terminar, eu paro. Quem conseguir terminar, dá um ok, tá? E a gente faz a correção, beleza? Então, página 29, podem começar a fazer aí do número 1, tá? Qualquer dúvida, é só perguntar aqui no chat, tá? Eu vou lá encher minha garrafinha e já volto. Tá bom. Obrigado. 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 Pronto, voltei. Qualquer dúvida, só chamar aqui no chat, tá? Quem for terminando, dá um ok. Obrigado. Você vai fazer do 1 até se der tempo de terminar, Camille. Quando vocês fazem, eu vou entrar aqui para ver a sua prova, tá, Camille? Se eu... Oi, pai, pode falar. Tchau. Substantivo concreto, Caio, é tudo aquilo que tem... É uma existência e ele não depende de outro ser para existir, né? As pessoas falam assim, ah, o concreto é aquilo que você pode pegar, né? Nem tudo, né? O concreto é aquilo que você pode sentir também, algo de sentimento, tá? Vamos supor, né? Vamos supor, o vento, o vento é um substantivo concreto, né? Você não pega, mas você sente. O abstrato, pessoal, o abstrato é tudo aquilo que depende de outro ser para existir. Ó, raiva. A raiva é um substantivo abstrato, porque para você sentir a raiva, você depende de alguém deixar você com esse sentimento, certo? Amor. Amor. Para você sentir o amor, né? Também você depende, né? É um substantivo abstrato. Tristeza. Para você ficar triste, algo tem que te deixar triste. Felicidade também. Para você sentir a felicidade, alguém, alguma coisa tem que deixar você feliz, tá? Binóculo é concreto, Caio. Primitivo, vamos supor, pedra. Pedra é um substantivo primitivo. Derivado é aquilo que deriva de outra palavra. O que deriva de pedra, né? Quais substantivos deriverem de pedra? Pedreira, pedregulho, pedrisco, tá? Se ele deriva, ele é derivado. Camille, a sua prova aqui é a Camille com C, tá? Que perguntou aqui da prova. Sua prova não está aqui para mim, tá? Não aparece. Deixa eu ir lá no sexto A. Que dia que você fez sua prova, Camille? Você salvou direitinho, conseguiu enviar. Deixa eu abrir aqui as provas do sexto A. Porque às vezes acaba indo. Mas também do sexto A. Não lembro de ter visto seu nome, não. Então, mas não chegou aqui, tá? Entra em contato com a Joyce. Para ver o que aconteceu. Para mim, a sua prova não apareceu. Só vou confirmar aqui no A. Mas eu também... No A também ela não está, não. A, B, C... Também não, tá? Entra em contato com a Joyce aí certinho. Para ver o que aconteceu. Seis, Lucas. Deixa eu ver o número seis aqui. Não, a seis tem que ir lá na folha de redação. Podem pular a seis, tá? Acabaram, pessoal. Mais alguém terminou? Estela no final. Tchau. Quem é que vem lá na folha de Sula ser? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Podemos corrigir, então. Pronto. Vamos corrigir? Então, vamos lá. Número 1. Passe para o feminino as expressões seguintes. O professor, como é que fica aí no feminino? A professora. Não esqueçam aí do A, tá, pessoal? Tem um artigo ali, vocês têm que colocar o artigo também, tá? O médico, a médica. O escritor, a escritora. O analista, a analista. O jogador, a jogadora. O massagista, a massagista. Certinho. Número 2. Observe a tirinha. Em seguida, responda aos itens. Em que gênero, número e grau está flexionado o substantivo pestinha? Lá no terceiro quadrinho. Em que gênero, gênero masculino ou feminino, número singular ou plural e o grau, aumentativo ou diminutivo? Está flexionado o substantivo pestinha. Pessoal, presta atenção. Eu não estou pedindo a classificação do substantivo. Olha lá. Eu não. É o exercício. Ele quer saber o gênero. Gênero. Masculino ou feminino? Ele quer saber número, singular ou plural. E ele quer saber grau, aumentativo ou diminutivo. É isso, pessoal. Ele não está pedindo classificação. Se é simples, se é composto, se é comum. Então, presta atenção. Pestinha. Masculino, singular, diminutivo. Masculino, singular, diminutivo. Está certo, Sara? Então, prestem muita atenção. Não vão me colocar classificação aí, porque ele não está pedindo. Vocês prestem bastante atenção aí, porque se cai na prova e coloca o que o exercício não está pedindo, não vai ser considerado correto, tá? Entre próprio e comum, simples e composto, como se classifica o substantivo pestinha? Comum e simples, ou simples e comum. Comum e simples. Ou simples e comum, tá? Tanto faz. Letra C. Se Rosalyn, não estando tão assustada, pudesse dizer algo a Calvin no último quadrinho, o que você acha que ela enunciaria? É a resposta pessoal. Alguém mais? Ok. Então, vamos lá para o número 3. Retire do texto Serpentes Atlânticas um exemplo de substantivo próprio. Piauí, com letra maiúscula, Takai, nome próprio, sempre com letra maiúscula. Agora, um substantivo comum. Ó, Mata Atlântica já não é comum, tá? Eu tenho aí dois elementos. Nem Corredeira do Mar. Ah, tá. A Sarah já colocou tudo ali. Ah, tá. Mas vamos por partes, tá, Sarah? Comum, pode ser serpentes, pode ser vegetação, pode ser lugar. Depois, simples. Letra C, simples. Vegetação, cenário, floresta e composto. Letra D lá, o composto. Tá certo, cara. Composto, ó, pode ser cobra-se pó, corredeira da mata, muçurana da serra. Isso, certo? Próximo, ó. Leia a tirinha para fazer o que se pede nos exercícios 4 e 5. 4. Retire do texto um substantivo concreto. Próprio Camila, aquele que eu escrevo com letra maiúscula, pode ser Piauí, pode ser lá Universidade Federal de Uberlândia, que tá no texto, né? Que é o nome próprio da universidade. Número 4. Vamos lá. Retire do texto um substantivo concreto. Ali da tirinha. Binóculo. Número 5. O substantivo natureza presente no primeiro quadrinho é primitivo ou derivado? Se for primitivo, dê exemplos de palavras derivadas dele. Se for derivado, mencione a palavra da qual ele deriva. Natureza, ele é um substantivo derivado. Ele deriva do substantivo natural. Tchau, tchau.